Nossa Geral acende o flash Que agora é hora de fazer aquele story Marca nós, mundo não, marca nós Quem tiver sem celular aí Acende o isqueiro, porra Que nós é maconheiro mesmo E aí, ó Faz a porra Olha o flash Bate em cara do flash Bate em cara do flash Faz a porra Olha o flash Bate em cara do flash Bate em cara do flash Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver E o que vai escorrer E o que vai escorrer E aí, ó E aí, ó Aham, 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 tá louco Que bag da hora do caralho, aí Ó Aham 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 Tem uns 5 ou 6 anos que a gente tá rimando e que a gente ainda é amigo É Tem coisas que não mudam, a gente ainda continua fazendo improviso O que mudou Se pá, o que mudou é que somente eu e você tem namorada assistindo Ou seja, cê encontrou uma pessoa pra fuçar Eu encontrei uma pessoa pra poder comemorar comigo É só que é diferente ao aliado Cê tá ligado que isso eu bato mas eu não decepciono Olha o flash ligado, olha o flash ligando Aproveita que esse momento eu tô te desligando Tirando tudo o que tem na sua mente Inclusive o oxigênio, inclusive o que tem na frente Cê sabe que na sua frente tá um gênio Que é aquele maluco que você viu que anteriormente era bem diferente E hoje tá crescido, né Aham, e hoje tá maduro Porque no passado você era mais velho é o professor Mas quando eu tô rimando, presencia o futuro Cê presencia o futuro Eu entendi, mas eu sou MC Fico orgulhoso porque cê cresceu E os amigos junto nós cresceu Mas entendeu que você se fudeu Até porque cê sabe que eu faço canções Que namorado o que é assim Todo relacionamento a prova de frustrações E sem sentimento e sem emoções Até porque eu tô na linha Único casal é a Alertina e o Coringa Que vive de risadinha Tem choro, tem choro Cê sabe que a rima é problema Se eu escolher ela pra tá do lado Eu vou tá junto na vitória e no problema É só o primeiro round, beleza caralho? É só o primeiro round, beleza caralho? É só o primeiro round, beleza caralho? Então aí, volta com vontade Brônei de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopre O Brasil 1 a 0 e tudo que vai Volta Solta o beat E aí, ponto tudo muito feliz E se tu amas a cultura, como eu amas a cultura Grita RIPER! 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 E se tu amas a cultura como eu odeio e a ditadura Grita RIPER! 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 Menschen Oi 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 oi!! O i oi a a a a a Quando eu faço essa porra aqui Geral sabe que eu sou verdadeiro Mais do que fristalheiro Esse cara na minha frente é cabreiro No meu relacionamento não deixo faltar Me entrego por inteiro Mas as vezes eu falo amor Cê tem que entender que o rap chegou primeiro Sabe que agora eu não guardo mágoa Tipo dividindo uma cama De solteiro a uma garrafa d'água Eu sei que é a prova de frustração Por isso eu não corro perigo Anel pra você é botico O anel pra mim é isso Amor, quer casar comigo? Segura o P.A 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 Nós vamos fazer um honra na orelha desse menor aqui ó No um, no dois e no três Nós vamos gritar honra, certo? Muito calmo! Quem é barulho Zé? Quem é barulho Zé? E aí? É um! É dois! É três! É o quê? Foi um bitch porra! O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! E aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Aí, vamos levar pro terceiro direto? Tipo assim ó... Você conheceu sua mina por causa da minha mina! Elas são amigas desde neném! Então você vai pagar o padre! Amor, quer casar comigo também? Aplausos! 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 Ae, caro final, antes? Ae, 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 ae. Culeque vai tirar a Paroíba. E antes de começar, muito barulho pros recém casados aí. Agora, é o grito dessa cidade, caralho! Eu tô emocionado pra caralho! Eu tô emocionado pra caralho! Porque eu tô vendo Guadulhos, porra! Vamos puxar o grito dessa porra dessa cidade! Porque nós merecemos o mundo, porra! Vai, que porra! Geral! 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 E se tu ama essa cultura de improvisação? Guadulhos é o cadeão! Guadulhos é o cadeão! E se tu ama essa cultura de improvisação? Guadulhos é o cadeão! Guadulhos é o cadeão! Eu quero ver o que eu! Uou! 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 Rega ele! Tem coisas que é a primeira vez na batida Eu nunca tinha tomado um morro na minha vida Mas sabe que cê é homem pra falar, cê é homem pra rimar Quando acabar a batalha as duas vão nos cobrar É lá nós cobra, mas eu cobro a você primeiro Ah, não entendi, você bem feio Não é assim que se pede, só por invejar o relacionamento alheio Aê, aê Nós não é amigo, cê tá contigo até no progresso Então nós vai tá junto na boqueta e no sucesso Quando você não tem virtude Você precisa de um irmãozinho Pra tomar uma atitude Pra tomar uma atitude, cuzão Agora eu entendi perante a improvisação Cê pediu de emoção Só porque nós é irmão, isso não é idecoração Aê, na humildade sabe que eu puxo gatilho Olha na minha face, rimando eu sou andarilho No beat eu sempre trilho Rimando eu não rumiro Tem certeza que vai matar o padrinho do seu filho A competição era de quem ia casar em fevereiro Agora é de quem vai ter o filho primeiro Improvisado Esse ano eu lanço um gol quadrado Quem vai ter o filho primeiro Só que eu tô fazendo um improviso há tanto tempo Que eu nem conheço um parteiro Conheço Caróis e Barreto Tem quatro anos que eu já tenho herdeiro Tudo bem, isso aí eu assumi Eu entendi porque eu sou o Enelie Mas que se foda, sabe que eu sou verdadeiro Não sou filho seu Eu vou ter o filho primeiro Mas... E aí, sabe quem ganhou essa batalha? O Hip Hop O Hip Hop Faz barulho pro Hip Hop aí E aí, família Esse foi o terceiro round Da final, certo? De um clássico monstro Que os moleques representam Que os moleques tá de miliano Fazendo o correio verdadeiro, certo? E aí, barulho com vontade Quem gostou das rimas do JP Faz barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dobre E aí De verdade Segura aqui De verdade Esses moleques representam nós pra caralho O Hip Hop e o Guarulhos ganhou Dois pretão Chave da porra Que representa a nossa escota De verdade Eu anuncio, mano Como batalha raiz Pra porra O grande campeão Nessa noite Vamos fazer mais muito Mais muito Mais muito barulho Pro JP, cara E faz muito barulho Pra batalha dos estudantes Aí nessa porra Vamos fazer o freestyle do campeão Que esses caras que estão aqui também Já podem chegar Se quiser já chega Se quiser já chega E aí E aí